Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso teste de rocha. A rocha é só lá em cima, mas o trecho até lá já é bem difícil, viu? Eu já comecei um pouco adiantado aqui, pra o vídeo não ficar tão longo. E também eu já assisti bastante papo com vocês sobre o comportamento dele na terra, né? Já falei bastante coisa. Eu vou repetir algumas coisas pra quem já tá vendo todos os vídeos, mas já que, né, todo mundo, né, que assiste todos, eu preciso falar que esse carro, em relação ao outro Mobi que eu testei, se eu não me engano, era um 2018, ele tá mais duro, ficou um carro mais rígido, pra ficar um pouco mais seguro na rodovia. Então, é um carro que deixou de ser um exemplo de maciez, como eu sempre usei ele aqui no canal. Ai, carambolas! Tá feio, viu? Cada chuva aqui fica pior. Agora, aqui a gente tá com um carro que tem visual aventureiro, mas não tem pneus aventureiros, tá? É o Mobi Like, agora todos os mobs vêm, né, com esse visualzinho diferenciado. Mas o pneu não é muito próprio pra isso, então, em alguns momentos, ó... Tá vendo a preguiça? É o carro que não quer subir, tá? Pensa num carro preguiçoso, é esse 1.0 Fire. O nosso Firefly, em situações como essa, é muito melhor, que ele vem desde baixa, né? Ele se comporta melhor. Motor 3 cilindros, né? 3 cilindros é muito melhor pra carro pequeno, assim. É uma besteira ficar colocando esses motores antigos. Olha, não vai aguentar de segunda. E eu vou com ar, viu? Porque eu não vou passar calor por causa de carro fraco, não. Segura aí, que você vai de primeirinha. Primeirinha. Aqui é uma subidona, pra quem não conhece, alguém passou reta ali na curva. Ó, já comecei a perder tração. E esse que é o problema de carro fraco. A primeira é muito curta, então as chances de patinar é muito grande. E aí, se você coloca a segunda, ele não se sustenta. Então, se torna um carro horrível pra esse tipo de situação. Ó, eu tô patinando, 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 patinando. Tá vendo? E se eu botar a segunda, ele não vai ter força pra subir. Então, é esse tipo de coisa que a gente sempre tenta aqui gravar pra vocês. Que é pra mostrar a situação realmente do uso, né? De um lugar ruim de acessar. Tem gente que mora aqui, como vocês viram ali do lado esquerdo. Então, não é uma situação pontual. Quem mora aqui vai sofrer todo dia com isso. Então, é bom a pessoa tá ciente que aqui falta, sim, um pouquinho de motor pra sustentar de segunda. Ó, por segunda aqui, pra ver se vai. Olha, ele não aguenta. Tem que ir de primeira mesmo. E aqui, que o bichinho chora. O diferencial do carro tá patinando, jogando tudo pra uma só. Olha que horrível que é pra subir. Ele definitivamente não é um carro bom pra esse daqui. Ó, a dificuldade pra subir que eu tô. E eu só tenho a primeira, né? Não tenho outra opção. O que mais que eu posso fazer? Nada. Eu simplesmente tenho que torcer pro bichinho subir. De primeira e vai. Foi. Sofreu, mas foi. Então, é isso, pessoal. Aqui tem que... Ficar ciente que com esse pneu aqui... Não é um carro muito adequado, não. Nem perto disso. Ah, Fernando, só o pneu ajudaria? Não vai ficar... Nossa, mudou o carro 100%. Mas, pelo menos, quando o carro consegue buscar chão, né? Então, mesmo com pedra, essas coisas, ele consegue buscar um chão. O... Aí, ele aproveita melhor, né? Ali, querendo ou não, o que que ele tá acontecendo? Ele tava jogando a potência. Aí, o diferencial joga pra uma roda só. E aí, fica o carro lá sofrendo, sofrendo, sofrendo. O diferencial trabalhando. E o carro não consegue, né? Saber o que que ele faz. E aí, já viu. Fica aquela nhaca. Agora, vamos ver se os 177 milímetros de altura desse carro vão dar conta, viu? Que aqui é difícil. Deixa eu desligar o arzinho aqui um pouco. Ó, passou. Garoto. Aqui, eu vou ter que dar uma jogada pra esquerda. É, aqui eu não vou... Ó, esse carro morre com uma facilidade que eu nunca vi igual. Pelo amor de Deus, carinho. Vamos, acelera. Não, vai morrer não, não vai morrer não. Vai morrer não. Ai, trem. Vai subir sim, caramba. Aqui não vai subir. Tá achando o quê? Ó, a altura desse carro fez muita diferença. Engarrou um galho aqui embaixo, até que tirar. Mas deu pra vocês terem uma ideia que os 177 milímetros desse carro já são mais do que suficientes pra tirar ele, assim, do carro que vai pegar em qualquer coisa. A gente trouxe logo aqui, ele pegou. A gente trouxe o Onix, né? Obviamente, ele pegou. Então, é um tipo de situação que realmente faz muita diferença se a gente tem um pouquinho mais de altura. Se vocês querem conhecer, né? Se é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui do canal, vai no vídeo da Compass, na rocha, que você vai ver e entender um pouquinho melhor como que é aqui. Eu não vou ficar filmando todos os vídeos, né? Como que é o ambiente ali. Porque, às vezes, por vídeo parece que é fácil. Mas, com o vídeo da Compass, dá pra vocês terem uma ideia de como que é aqui. Então, passou. Tá de parabéns, viu? O Mobi aqui, pra tirar o chapéu. Vamos descer aqui agora. Aqui, pra descer, já é mais detalhado. Aqui, a gente tem uma pedra grande. Então, eu vou jogar um pouquinho pra cá. Ó, não pegou aqui do lado esquerdo. Não sei se vocês lembram, mas na Toro, o nosso estribo pegou nessa pedra. Então, realmente, a altura que esse carrinho tem aqui em relação ao solo é muito boa, viu? Carro realmente bem valente. Vou pegar o ar aqui que tá dando um calorzão. É, garoto, boa. Passou. Pra não falar que não pegou nada, ele deu uma triscadinha ali num lugar. Vocês viram o pneu cantar, né? Mas ele buscando tração na rocha, não tem jeito. Mas é isso. Então, vamos lá fora pra conversar um pouquinho. É um carro que me surpreendeu, viu? Eu não achei que ele ia tão bem assim, não. Como vocês viram, o ângulo de ataque dele não é dos melhores, mas é satisfatório. Pegou bem, né? Deu pra passar tranquilo. Então, a altura em relação ao solo dele é boa desde a frente. Pneu não é adequado. Esse pneu não chega nem perto disso. E é um pneu novo, viu? Tem bastante dente e tudo, mas não deu. Ele sofreu bastante. E, claro, a falta de motor colaborou com isso. Ângulo central, por ser um entre-eixos curto, né? Ele acaba aproveitando, dando um ângulo melhor. Então, ficou legal. A altura aqui do meio também é muito boa. E aqui atrás não tem segredo. Tudo reto atrás, tem ângulo de saída bom. Então, aqui raramente vai ter algum problema. Então, mais do que aprovado. O carro valente pra quem precisa desse tipo de uso. Tá mais do que aprovado na questão de altura. Agora, em questão de motor e câmbio, realmente faltou um pouquinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho